Chega aí, pô Só quero é falar, apontar o dedo Mete a mão na massa, não espiga o tempero Faço uma calada, aponto ao segredo Pode ser difícil, mas não tenho medo Abre essa mente, foca-te e vê Que eu tô com os rapazes, eu tô à vontade Passa lá no blog, vem pela IC Não entras no bote, então vai a pé Hoje eu tô contigo, amanhã não vão estar Queriam, pode eu estar no teu lugar Andam à deriva, já sabem, não par Mete o pé a fundo só pra deixar claro Então para, sente, ouve e reflete Não quer estar sozinho, quero-te na back Mano, entra no bote e vê o que acontece Então entra comigo no bote Entra comigo no bote Viajo nesse mundo E eu sei bem que não foi sorte Então entra comigo no bote Entra comigo no bote Viajo nesse mundo E eu sei bem que não foi sorte Tu faz uma bet Que o seu flow é direto Que toda a gente erra, então espera uma back Aqui eu tô na meta Faz tudo por ti E divide com os teus Pra ser uma lenda Então tu não tenta Só mandar abaixo Tu fica a minha turma E ela não quer Entra no meu carro Senta-te ao meu lado Essas bichas ligam E eu tô ocupado Não quero confusas Não tô preocupado Família em casa Comida no prago O tempo só muda Mas não tô mudado Então tu não bases Mantenha um bocado Aumenta o volume E fica relaxado Se tu faz ou não faz Eu não ligo Tanto faz Quero paz Não complico Então entra comigo no bote Entra comigo no bote Viajo nesse mundo E eu sei bem que não foi sorte Então entra comigo no bote Entra comigo no bote Viajo nesse mundo E eu sei bem que não foi sorte Então entra comigo no bote Então entra comigo no bote Então entra comigo no bote Viajo nesse mundo E eu sei bem que não foi sorte Este é o paquete do Ivo Cabo, que escapou às autoridades na fiscalização que está a ser realizada na rotunda...